Eu sou forte, não vacilo, qualquer peso pra mim é tranquilo Vem com tudo, eu aguento, e ninguém vai negar meu talento Não questiono se é pesado, o meu corpo suporta o fardo Se me dão aço, eu piso, eu amasso, com a força dos braços eu faço estilhaços Estou nervosa, e ansiosa na corda, bamba, sigo cautelosa Estou nervosa, como um herói que se cansou numa luta horrorosa Estou nervosa, se eu não for generosa, me sinto ansiosa Não posso cansar, não posso falhar, será que eu vou quebrar? O que me faz quebrar? A pressão é um tic-tic-tic que não quer parar A pressão faz tic-tic-tic pronta pra estourar Pede pra Luiz, ela é mais velha Tudo que pesar demais vai pra ela Não sou nada se tirar o meu dom A pressão é tanta por aqui que já me estressou E a pressão faz tic-tic-tic, meu limite chegou Pede pra Luiz, ela é corpulenta Não importa o peso, Luiz aguenta Não sou nada se tirar o meu dom Eu desmonto Estou nervosa Eu fico assim ansiosa, mas tento fingir ser corajosa Estou nervosa Ameaça é raivosa, fatal e silenciosa Estou nervosa Eu sei sou orgulhosa e a vida é perigosa A casa vai cair, preciso agir Eu uso a minha força, mas não sei como impedir Então, mudar o astral e segurar a expectativa Eu seria tão mais feliz e tão mais viva Mais animada, não tão ousada ou pressionada Mas volta, e volta, e lá no mundo Tão sem medo, tic-tic-tic, que não quer parar A pressão faz tic-tic-tic, pronta pra estourar Pede pra Luiz, aqui ela brilha Ela é a mais poderosa da família Pode até machucar, mas não diz não A pressão é tanta por aqui, que já não sei quem sou E a pressão faz tic-tic-tic, meu limite acabou Quem tem a Luiz, a não se arrepende Faça um pedido que ela vai atender Não sou nada sem a minha função Eu sigo em... Então, a pressão não mata Eu sigo em... 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 Eu sigo em...